Olá, eu sou Isabela Baltazar, jornalista, professora doutora de literatura e produtora cultural. Eu vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma camisa de botão amarela, uso fones de ouvido, óculos de grau e estou sentada em uma mesa com uma toalha cinza. Tenho aqui na minha frente um microfone e o cenário atrás de mim é um descampado verde, um campo de futebol com muitas árvores. À minha frente está meu convidado, que eu conto já já quem é. O Instituto Federal do Espírito Santo conta com 26 campi no estado. Dessa forma, o IFE se faz presente em todas as micro-regiões capixabas. Dos cursos técnicos ao doutorado, beneficia mais de 40 mil alunos. No Instagram, o IFES está no arroba IFES Oficial. Já o site oficial é o www.ifes.edu.br. Lá, você que nos ouve pode encontrar todas as informações sobre a instituição, agendas acadêmicas e de eventos como esse que está acontecendo agora, o Conexões IFES. Esse aqui é um espaço em que eu vou conversar com alguns líderes dos campi do IFES do Espírito Santo, com a intenção de promover não só o diálogo, que por si só já vale esse encontro, mas também uma reflexão sobre a atuação da instituição diante das transformações na educação. Hoje, eu converso com o André Martini, que é mestre em gestão pública e especialista em produtividade digital. O André é administrador do IFES do campus de Barra de São Francisco. André, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. Obrigado, Isa. Bom, vou fazer minha descrição, tá? Eu sou um rapaz de 1,80m, cabelos castanhos, cor parda, uso uma camiseta preta, estou usando um cordão e à minha frente tem um microfone. Muito prazer estar participando aqui do podcast. Que isso, André. Obrigada. André, eu queria começar falando um pouco sobre como você é um entusiasta da tecnologia, né? Você é especialista, inclusive. Conta pra gente um pouco sobre esse seu interesse e como isso, de alguma forma, começa a se refletir dentro do seu trabalho como gestor de uma instituição pública. Sim, eu tenho muito interesse nessa temática de eficiência e produtividade. Então, desde sempre, eu pesquiso ferramentas digitais, busco novas formas de melhorar o trabalho e também, de outras formas, melhorar a vida pessoal utilizando ferramentas de produtividade, né? Então, sou aficionado por os drives, né? Google Drive, as ferramentas da Microsoft e outras N ferramentas que existem na internet. E aí, em fevereiro de 2023, eu estava de férias, pesquisando na internet algumas coisas e descobri o chat EPT. O chat EPT tinha surgido em novembro de 2022, então não estava bem recente. As pessoas estavam descobrindo ainda essa tecnologia. E lá naquela hora, eu vi que já era uma ferramenta extraordinária e diferenciada de tudo que eu já tinha utilizado. E aí, desde então, venho utilizando e aprendendo cada vez mais sobre inteligência artificial, em especial a generativa, né? E como utilizar ela, utilizar esse tipo de tecnologia no ambiente de trabalho. Bacana. Você falou sobre inteligência generativa. Generativa, isso. É uma parte da inteligência artificial que ela cria coisas novas. Então, temos... Vou dividir em duas formas básicas. A inteligência artificial, que ela é determinística, ou seja, ela é pré-estruturada. Ela já tem as coisas mais ou menos prontas. Então, as respostas, elas já estão programadas. A inteligência artificial generativa, de uma forma diferente, ela cria as informações a partir de um grande banco de dados. Como se fosse o cérebro humano, que se você me perguntar alguma coisa sobre um assunto que me interessa, posso responder de N formas diferentes, através do meu cérebro. Então, existe modelos matemáticos que simulam o cérebro de uma pessoa e essa inteligência artificial generativa, criando sempre respostas originais e novas. Incrível. Incrível. É, bem legal. É, cada vez que a gente entra mais, vai conhecendo mais e mais coisas. Agora, uma explicação como essa, inclusive, muito obrigada. Eu não conhecia tão bem assim. Como uma ferramenta como essa, você vê como um potencial de ser levado para dentro da instituição, para dentro do IFES, na sua gestão? Então, como você viu que a potencialidade desse tipo de ferramenta dentro da sua gestão lá no IFES de Barra de São Francisco? Isso. A inteligência artificial generativa, ela trabalha com informações, ideias, grandes volumes de informações. Então, com a utilização, eu e todas as outras pessoas que utilizam esse tipo de tecnologia, nós conseguimos verificar que ela trabalha, ela consegue tomar decisões, ela consegue fazer uma análise de informações muito grande. Ela consegue interpretar informações em grandes volumes de texto e consegue, inclusive, prever o que uma pessoa quer dizer. Então, vamos supor que eu quero conversar com a inteligência artificial, mas eu não sei bem o que eu quero. Eu coloco do meu jeito e ela vai, a chance dela entender é muito alta, certo? E a questão dela criar textos originais, isso ajuda muito a gente, por exemplo, para criar e-mails, para criar relatórios, não fica aquela coisa muito engessada. A gente tem um elemento de aleatoriedade que faz a criatividade da inteligência artificial. Então, existem N aplicações, eu vou mostrar na palestra, que a gente pode utilizar esse tipo de tecnologia para melhorar o nosso trabalho, aumentar a eficiência, inclusive a qualidade também. Incrível, incrível. E já existem lá em Barra de São Francisco, André, setores que são treinados por você. Qual está sendo a aplicabilidade hoje, 2024, na realidade do seu trabalho? Hoje, meu trabalho tem se limitado, entre aspas, a essas palestras de conscientização, digamos assim. Eu tenho apresentado o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial para os colegas do IFES, mas eu pretendo expandir, talvez fazer grupos de trabalho para a gente aplicar nos setores, sentar com os colegas de uma determinada área ou setor, e de fato verificarmos o fluxo de trabalho deles, e como que a inteligência artificial pode ser incluída, melhorando a eficiência. Essa é uma frente que a gente pretende fazer futuramente. Mas hoje, atualmente, a gente não tem nada muito efetivo com relação à aplicação no IFES, a não ser essas palestras, que aí as pessoas vão aprendendo, vão conversando comigo, e vão interagindo e adotando pontualmente nos seus setores. E uma outra coisa importante de falar é a questão da legislação. Existem legislações aparecendo, surgindo, muitas discussões, em especial no governo federal, sobre a aplicação da inteligência artificial, não só sobre os benefícios, mas também sobre os riscos, as limitações, as questões de segurança surgindo. E eu vejo que é importante para o IFES se colocar à frente dessas colocações de normativas também. Adotar uma postura institucional. Quais são as normativas que nós vamos adotar em frente às legislações, e ao uso até pelos alunos. Como é que a gente vai encarar o uso da inteligência artificial pelos alunos? Eles vão fazer os trabalhos usando o IA, e a gente vai, enfim, só assistir? Como que a gente vai lidar com isso? Então existem vários perigos, vários riscos que a gente tem que começar a tomar consciência. Bacana. Você antecipou um ponto que eu gostaria de tocar com você, que é a ponta desse processo. Quer dizer, a gestão de uma instituição começa em setores como o seu, e chega até os estudantes que se beneficiam dessa garantia, dessa garantia constitucional, que é a educação. Como você vê essas capacitações, esses conhecimentos, essas legislações chegando até a ponta que são esses estudantes? Eu vejo assim, a gente precisa ter basicamente dois olhares. O olhar para o funcionário público, para o servidor, que é aquele olhar que ele vai sim usufruir ao máximo das ferramentas, gerar eficiência, gerar qualidade. Nós vamos apresentar o máximo de ferramentas, e as mais acessíveis para que ele consiga de fato utilizar de forma adequada. O olhar para o aluno é um pouco diferente. E aí eu não tenho uma resposta. A resposta que vai construir vai ser o IFES. Como que nós vamos olhar para o aluno e o uso da inteligência artificial pelos alunos? Afinal, um aluno hoje, ele consegue fazer um trabalho do início ao fim, usando a inteligência artificial. Por outro lado, isso vai prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Então, como que a gente vai encarar isso? Eu não tenho essa resposta, mas eu trago essa pergunta, e eu vou trazer essa pergunta na palestra, para os colegas do IFES, para eles refletirem sobre isso. Nós precisamos ter um olhar muito especial para o uso da inteligência artificial pelos alunos, para evitar esse tipo de riscos. Mas eu vejo que é inevitável que eles vão utilizar a inteligência artificial. Ela já está no nosso celular, está no nosso computador, está no mundo todo. Então, como que a gente vai lidar com isso? Essa é a grande questão. Eu não quero adiantar o que você vai trazer na sua palestra, para não lançar spoilers aqui. Mas, a curto prazo, como você vê, primeiro, como se encaminham essas legislações? Quais são as conversas? Eu tenho certeza que você deve estar inteirado disso. Que é anterior a qualquer tipo de decisão institucional, do uso, não uso, enfim. Como você vê, a curto prazo, essas discussões para os próximos anos, pelo menos dois anos? E também o uso dessas tecnologias, também a curto prazo na educação. Hoje você vê ela como uma realidade sem controle? Ou você vê alguns cuidados sendo tomados de forma bem não estruturada? Não exatamente delimitada? As ferramentas mais acessíveis, inclusive o chat EPT, elas são de empresas privadas. E existe uma grande pressão sobre essas empresas, para que elas adotem medidas de segurança. Então, por exemplo, citar o chat EPT, ele tem evoluído bastante. Antes as pessoas conseguiam fazer coisas maliciosas no chat EPT, que hoje não conseguem mais, por regras de segurança. Falando com relação às legislações, eu não vejo nenhuma conclusão a curto prazo, mas eu vejo um grande trabalho. E adiantando até um pouquinho da palestra, é uma tecnologia que vai sim influenciar um conjunto imenso de profissões. Estou falando de profissões de dublagem, de escrita. Então, você consegue fazer um livro com o chat EPT, sem digitar uma... Enfim, você digitar nenhuma palavra do livro, é só pedir para ele digitar para você. A gente está falando de artistas que brigam com essas empresas de inteligência artificial, porque essas empresas têm adotado métodos maliciosos para treinar as ferramentas, ou seja, usando imagens que existem direitos autorais, e não cobrem esses direitos autorais. Enfim, entre outras diversas profissões. Tem uma frase que fala que as pessoas serão substituídas por outras pessoas que utilizam inteligência artificial. As pessoas que já utilizam, né? Essa frase que é verdade, ele é muito otimista, mas não é só isso. A verdade é que a inteligência artificial também vai ocupar algumas profissões que hoje são ocupadas por seres humanos. O que acontece hoje é uma inversão do que acontecia até um tempo atrás. Antes, a gente falava de automação, automatização, e isso cobria mais o chão de fábrica, a parte mais técnica. Agora não. Agora eu estou ocupando os altos escalões, as pessoas com grandes formações, cargos de gestão, porque ela consegue, em determinado grau, tomar decisões e analisar informações, que são os aspectos conceituais dos altos cargos. Então, de forma geral, eu não vejo nenhuma resposta fechada em curto prazo, mas eu vejo muita discussão ocorrendo para regulamentar esse tipo de uso, até por causa desse grande número de profissões que podem ser impactadas ou substituídas. Sim, incrível. E como as coisas estão acontecendo agora, né? A gente acompanha diariamente notícias sobre como tem avançado essas discussões e sobre como realmente é preciso primeiro legislar e para depois se pensar aplicações, enfim, se viver, se não plenamente, mas com alguma segurança, todo o benefício que essas tecnologias podem trazer. Agora, pegando um gancho sobre as legislações nesse sentido, como você vê, André, a institucionalização de ferramentas como essa, pela sua experiência dentro do IFES, como se começam esses processos? Porque a gente sabe que não é, de qualquer jeito, que métodos, mecanismos, metodologias são introduzidas dentro de instituições federais. Tem todo um processo para que isso aconteça. Não só no IFES de Barra de São Francisco, mas dentro de instituições federais, como você vê a aplicação dessas tecnologias? Uma dos critérios é o custo. Então, quando, nessas palestras que eu tenho aplicado, eu tenho enfatizado que o meu objetivo é apresentar ferramentas que, a princípio, sejam gratuitas. Como a gente consegue melhorar nosso trabalho com ferramentas gratuitas? Eu acredito que, invariavelmente, as organizações de todo o país, públicas ou privadas, elas vão começar a utilizar inteligência artificial, seja por força de lei, ou porque as ferramentas que nós utilizamos hoje, elas vão ter essa integração com inteligência artificial. Você já tem o Google Drive, já tem inteligência artificial. Claro que, atualmente, é uma ferramenta paga, mas eu acho que vai se tornar gratuita daqui a um tempo. A Microsoft... Os celulares agora, o iOS 18 já está vindo com inteligência artificial. Isso, o iOS 18, a Apple deu uma palestra na semana passada, sobre isso, WWDC, se eu não me engano, falando que tudo vai ser... Já vai ter um chat EPT integrado, gratuitamente. Olha isso. Não é? Android também já tem ferramenta de inteligência artificial. Então, isso vai ocorrer gradativamente. Se a gente quiser ou não utilizar, a gente vai acabar utilizando. Vai estar na nossa vida. Então, hoje, o que eu incentivo as pessoas? Nós temos ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar, sendo institucionais ou não, tá? E que vão, de fato, melhorar a eficiência nas tarefas administrativas. Eu acredito que o IFE, sim, também vai seguir por esse caminho, mas, como eu falei, em decorrência dos riscos, das questões de privacidade, é preciso ter uma discussão inicial, antes de a gente começar a adotar institucionalmente. Perfeitamente. E, André, se os nossos colaboradores do IFE estiverem agora assistindo a esse podcast, ouvindo a gente ou assistindo, sem querer, mais uma vez, adiantar o que tem de mais precioso na sua palestra, qual recado você daria para esses servidores quando o assunto é inteligência artificial? Servidor público, se utilizando de tecnologia, sobretudo inteligência artificial. O que você diria para eles hoje? Bom, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Desde que eu comecei a utilizar, a minha produtividade aumentou muito. Isso, quem utiliza rotineiramente vai falar a mesma coisa. A produtividade aumenta muito, desde que saiba utilizar, tá? Então, o objetivo dessa palestra é o uso adequado de ferramentas de inteligência artificial. É uma ferramenta, essas ferramentas atuais, elas têm uma curva de aprendizagem muito baixa, né? Mas, se você não souber utilizar, você não vai encontrar o mérito das ferramentas. Então, minha recomendação é essa. Que treinem, utilizem bastante, só com experiência vocês vão conseguir. Claro, e assistam a palestra, que aí vocês vão ter um ponto inicial muito melhor. Bacana. André, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Foi um papo muito gostoso. Por aqui, eu sigo o nosso trabalho de educar, incluir e inovar no Conexões IFES. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.